Música Esta reta subacona Nasco no voodá É uma companhia estaceira E dá calor Vai, vai Senhor Os indagas me chamam a viajar Batei não trovi que o parra achar Senhor Tiene a faca que é troppa bella Tiene a boca que é nascida Senhor Senhor Te voglio bem Porque Sia vida minha Senhor Estou batucilhinho Já vai te amurar Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL